A nossa vereadora Salete Cardoso, que iniciou esse projeto maravilhoso, que tem dado super certo, já apresentamos para mais de, acho que já deu dois mil, dois mil, três mil, já apresentamos em várias escolas aqui no município, certo? E agora, eles estão aí, para vocês, apresentando essa peça maravilhosa. É uma peça que fala sobre preconceito, então, tem uma mencinha aí muito bonita, Conta a história do cachorrinho Pico, o cachorrinho...